Pessoas lendários, beleza? Eu vou falar da outra sobrecaça agora dos guerreiros, que é o Bárbaro. Então, a distribuição de talento dele não é muito diferente, na realidade não é nada diferente nas duas primeiras abas. Então assiste lá o vídeo do guerreiro, que ele é o primeiro na distribuição de talento para matar mob, que eu explico melhor sobre as duas primeiras abas aqui, o que vai fazer diferença nas minhas habilidades na terceira. Então esse vídeo vai ser um pouquinho mais curto. Como eu falei na outra, as prioridades são essas habilidades aqui, ou essas três, 30, 30, 30, né? Depois maximiza, maximiza, 50, 50, 50, beleza? E ajuste da precisão com o nível de talento. Passando para cá, é um, 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 como está aqui, maximiza essa, 50, 50, 50, depois maximiza essa e maximiza essa. E o que vai fazer diferença aqui, são as habilidades equipadas, que dá para equipar 5, só que essa aqui é só para formar peixe, que nem eu falei sobre o vídeo pescador, né? E essa aqui, ela vai reduzir seu, vai aumentar seu dano, mas vai reduzir o HP, o que não compensa, porque depois você vai matar esses dois, né? Então não compensa utilizar ela, porque você vai estar usando uma habilidade ao invés de duas. Aqui, eu já fiz o teste e não valeu a pena. Essa habilidade, ela é interessante, que ela acumula todos os mobs, tudo num ponto, então você vai bater em todos de uma vez. Ela é muito boa. Ela dá sim um ganho eficaz, só que não é tão efetivo quanto esses dois, ela ajuda muito mais no ganho online. Porque todos ficam paradinho ali, e o dano do guerreiro, ele é em área, então ele usa armas que dão um dano em área. Que vai ser essa aqui, que é a última tier. Dessa aqui. O machadão. E a lança no comecinho. Beleza? Então aqui, o que você deve fazer? Vai distribuindo de um, 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 até o dez nas três. Depois separa, adipa o ponto nela, e começa a distribuir em igualdade essas duas. Beleza? O barbara é esse aí, gente. Fechou. Agora o próximo vai ser, que eu vou falar aqui, vai ser da outra classe do arqueiro. Que eu já falei do Hunter. E agora eu vou falar da outra classe do arqueiro. Beleza? Falou.